Vamos lá então para mais um Shrine aqui ó, um Shrine perdido em Hyrule aqui ó, ele tá aqui ó, perto desse Tobius Hollow Chasm aqui ó, seguinte ó, estamos em Hyrule, beleza, Central Hyrule aqui ó, bem no cantinho aqui ó, East Necluda aqui ó, perto do Hollow do Toba aqui ó, pronto, que bobeira. Então beleza, vamos lá, então é o seguinte, estamos aqui ó, em Hyrule, vamos lá para esse time incrível, mais um, vai entrar aqui ó, Muraquebas, ó, mais uma vez mostrando, para não ter perigo de, que a galera não mostra, o povo tem uma preguiça de mostrar os lugares do mapa, e Hyrule é muito grande, beleza ó, estamos aqui ó, perto de Faron ó, tem Faron, você vê aqui exatamente ó, no Toba, do Tobius aqui, beleza, vamos lá, mais um Shrine secreto no jogo. Vai ter umas pedras aqui se eu não me engano, você vai quebrando também, se vira, sempre tem a bomba, mistura a arma com pedra, com o que quer que seja, tem esses moncego cu aqui, você vai chegar aqui, é, o meu já está marcado ali, porque eu marquei antes né, vamos lá de novo, mostrar aqui ó, Central Hario aqui, desceu, 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 perto de Faron aqui ó, virou, pá, aqui ó, vai ter esse buraco aqui ó, do Toba, vai estar ali a entrada, beleza, tem a caverna aqui, pisou aqui ó, vai abrir ali, aí você vai ficar rodando, e fala assim, como que eu faço aqui, vou ter umas lanças aqui ó, zonar, espera aí que eu estou cheio de item aqui, deixa eu ver o que eu posso eliminar, isso aqui ó, peguei isso, você vai arremessar a lança ali, e detalhe, esse jogo não dá, não dá a bola fora, por exemplo, está cheio de morcego na entrada na caverna, por que que está cheio de morcego na entrada na caverna, peraí, calma que eu passei aqui, você vai pegar aqui a, a zona de espia, você vai fundir a zona de espia, com o que, vamos colocar aqui, seleção material, vamos colocar na ordem aqui ó, todo equipamento flecha ou arma que você fundir com uma asa de morcego, ele vai mais longe, por isso, tem morcegos na entrada da caverna, eu vi um vídeo do cara reclamando, tem muito item, não sei o que, cara, os itens é o seguinte, tem que saber os, opa, eu tinha que fundir né galera, Caraca, C. Está fundido, agora a gente arremessa, quer ver mais longe, com flecha principalmente, a flecha vai mais longe, então o lance não é se o item é inútil ou não, o lance é se você sabe usar o item, Eu vi muito vídeo de muita gente usando a porrada de item para muita coisa. Saber usar o item. Lembrando que quando você chegar em uma área e tiver coisa na área que você não entende, vai ter alguma coisa naquela área. Alguma coisa que você vai usar para aquela área. Aqui mesmo, ficam esses morcegos. Essa lança não é à toa, é para o Toj Shrine. Espero que esteja falando certo. Essa é a vida. Bora. Normalmente esses Shrines que são de puzzle, assim, puzzle para montar o Shrine, você não tem desafio dentro dele. É só entrar, pegar o item, pegar sua benção ali e fechou. São 152 Shrines. É coisa pra caramba. Aquele El Rauro, primeiro Rei de Hyrule. Olha lá, estou com 5 de novo, legal. 152 Shrines é muita coisa. Beleza. Vamos aqui, só terminar esse... Toda vez que dá tela de loading, você vê, ó. Eu fiz 109 aqui em cima, né, Shrines. 118 luzes no subterrâneo. Peguei 129 Corox, tem 31 mil de... Beleza, quero sair daqui. Essa aí você só... Pode ser por aqui. Boa! Essa habilidade, ela ajuda muito demais em vários lugares do jogo. Então, beleza. Lembrando que tem... O Shrine tá aqui. Aí tem a entradinha que eu mostrei ali, é isso. Beleza? Então... Fui. Esse Shrine, mais um Shrine aí... É nóis. Tá bom.